O que é, do Naruto? É o bicho, velho Eu queria a Arianistia E ela até arrasinhando a mão, tá ligado? Isso aqui é da hora Tu não chegou a jogar, a ver o Naruto até essa parte não, né? Vi sim, tá louco? Tu viu até que parte? Eu vi a Shippuden até as árvores que tá caindo tudo lá As bichonas lá com Madara pipocando tudo Madara não, óbito, óbito É Madara, era Madara É o Bitor Ainda tá acontecendo, ainda tá lançando Já passou, já acabou, já tá roubando Já cresceram Já tretaram, já teve a luta do Naruto Os filhos Mas foi pelo que essa luta? Foi só pra Depois que liberou tudo ali, tipo assim, um pra matar o outro Querendo ser Hokage É, não, é isso aí Só que tipo, o Sasuke tem que matar o Naruto pra poder se livrar da parada Tem que matar o Naruto, né? Tem que lutar pra sobreviver, tadinho Quem ganha a luta? Não posso se livrar Ah, mano É a mesma coisa, braços foram decepados Tá, poxa Sério mesmo Sério, hein? Naruto, melhor anime, sem dúvidas É muito bom, velho Cê é doido Naruto, depois eu colocaria Full Metal Alchemist Não, Full Metal foi lindo Tu assistiu os dois ou assistiu só um? Eu assisti o Brotherhood O Brotherhood Eu assisti o primeiro O Brotherhood saiu depois, né, velho Mas é a mesma coisa, não? Não O Brotherhood, ele segue mais o mangá Mas é basicamente a mesma história Não O final é muito diferente E o primeiro depois que termina Ainda A miada aqui Eu acho que o Diego começou em cima Ainda Tipo Tem um filme depois, tá ligado? E ficou muito bom Eu vi os dois Eu gostei dos dois Na real Mas se fosse pra escolher entre um e outro Eu ficaria mais com Com o Brotherhood Eu só fiquei triste Porque não Não deram prosseguimento, velho O anime Morreu o anime Tipo um anime muito massa Que é Eu não sei se tu viu Que é aquele que tem as muralhas Shingeki no Kyojin? Meu irmão Sai esse ano, pô Que anime massa Qual é que? Tu vai ver eu matando Tu quer ver os dois, Diego? Quero, lógico Quero que você mate ela E arranque os pedaços E manda lá pra Top Ladies Vai pendurar numa árvore dessa aqui É Natal? Tem que botar emfeite Na safra AAAAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAAA O que morreu foi ela O que foi que ela Vamos embora Calma, eu perdi essa coisa, velho Não acredito Perdeu Aí, fica fazendo AAAAAA Eu sou o farmeiro Opa, eita poxa Eu tô com 3, eu tô com mais arma que a Katara Ele não tá Eu acho que o jungle dele Já deve ter ido bot, véi Se tiver aqui em cima eu tô sem vida Aqui no chão, no pé, no pé Uso o negócio no pé Pera aí, eu tô sem Ah mano, eu buguei, buguei Ah mano, por isso que eu não gosto Essa sensibilidade de merda Oi? Tu não tinha W não, pô? Caiu uma internet, 1500, 1500 Eu tô aqui Desgraça Merda Não sei por que acontece exatamente na hora certa Vou levar a vida pra além Aqui ficou pra quem? Falei sim Eu vou usar um TP aqui Porque eu tô bravo, eu não quero Tô muito bravo, véi Volto pra normal já? Voltou, tá 79 agora Já vai, hein, filho Mas já dizia a lenda, né? Melhor dar azar do que dar azé Que serviço, cara? É, muito feliz com a dor da roça, bora Ô, Jaylin, tô ganhando a roça do competidor Tu assistiu a live do X1? Bora, pô Bom gang, bom gang Bom gang Quem? Quem? Tô boco Foi? Falou o que? Ah, que bonitinho Ele disse que você Quem é o cara que tava comentado? Lunassi Lunassi Lunassi, ele falou do teu Velcóis Ele disse, se eu não me engano, o Zé jogava de Velcóis, né? Os fãs dele me confirmem aí Ah, é sim, foi isso mesmo Eu ia jogar de Vel, tá ligado? Mas é... Eu achei que seria um pick interessante Mas eu não queria jogar de farm, velho Eu dei o farmar Eu sou um cara muito paciente Eu entrei pra treta, pô E assim, o que eu tava dizendo? Velcóis ia ser pouco e pouco e pouco e pouco farm Pouco e pouco farm Comba, tipo, poderia dar um combo ali, perdido Talvez Pera, mano, que que não é chatinho Poderia dar um combo ali, sei lá Pra tentar acertar alguma coisa Mas basicamente seria pouco e pouco e pouco Level 6, aí sim Era acertar um stun com WQ e o Tato, tá ligado? Mas... Não tava afim de jogar de Vel Eu ia, eu tava com ele na marca já pra escolher Só que aí eu falei, ó Não quero, quero jogar de Clad Eu tava afim de jogar de Clad Caraca, tu foi nível 1 pra ele não pegar a... A força de veneno, né? Se ele pegasse veneno, eu já ia morrer Tipo, qualquer inguide Eu nem ia conseguir farmar E... Eu tava pensando Na hora que eu vi os pick, eu disse Pô, se... Se conseguir fazer ele gastar mana Ao ponto de dar um all-in, velho Deixa ele gastar mana e ficar com uns 40% de mana Mas aí o que que acontece, Diego? A Cassiopeia quando farmam um com E Que era o que ele tava farmando Recupera, né? Recupera mana, tipo... É só ficar last hit com E Eu acho que ele só ia gastar se ele... Se ele fosse dar um all-in, tu e tu sobrevivesse Aí não ia rolar, não Nossa, Cassi, eu escrevi tudo errado aqui Eu sou leigo Eu sou leigo, Cora Mas não é questão de ser leigo, não, Diego É... Conhecimento de campeão, tá ligado? Mas é basicamente... É por isso mesmo Não, mas é coisa que você consegue com experiência Ou pesquisando, tá ligado? E pra você pesquisar o que que cada campeão faz Coisa assim, é muito chato Tipo, tudo que eu conheço do LoL foi só jogando, tá ligado? Experiência própria, descobrindo sozinho, tá ligado? Em um momento eu parei pra ver vídeo ou coisa assim, tá ligado? Talvez por isso que eu não seja de gelo maior, tá ligado? Meio pra errado Ah, mano, eu fui só lá do coração! Pô, foi tretar com o Mega Narco? Fui não, ele ficou com o Mega Narco, é? Fui só lá do mesmo, tem que ficar de olho nessa barrinha vermelha embaixo, né? Sim, eu tô ligado, é porque... Conversando, eu jogo feito uma cadela Uma catita Sem... Olha o dano que eu dei nessa cataprima Nossa, a catarina me matava assim, eu tô com pouca mão Se eu tivesse vindo de pop, eu tava lascado, velho Na verdade, eu acho que não Eita, Zac, pulou muito doido, mas deu bom, velho Carreguem-me mesmo, time, carregue-me Corazão, eu tenho que parar de jogar isso aí, velho Eu tenho que parar de jogar isso Quantas vezes eu te falei isso? É porque é meu melhor campeão, eu fico muito seguro com ele, velho Mas tu tem que aprender a jogar com os outros, pô Eu tô treinando bem a área, velho Então, quer trocar aqui? Dá change aí Tô treinando bastante, é sério Pegando exatamente o limite, aprendendo o que eu posso fazer com cada habilidade Vendo direitinho, conhecendo o campeão Só ataque básico, ataque básico e toma ataque básico e ataque básico É, tipo, contra o Swain é muito ruim, tá ligado? Na real nem tanto, porque tu também tem um pouco de range, tá ligado? Mas o meu damage com o dele não se compara com ataque básico Não, de ataque básico Se eu tivesse uma pote, eu matava ele agora Ele vai, aí, vai passar o mega No pé, nesse caso aí tu não pode usar no pé, não Então, você vai jogar na frente de onde ele tá, pô Calma, Carlos, calma que eu tô pegando o jeito Porque, tipo, essa skill, ela demora muito pra aparecer, tá ligado? O cast dela Sim Então, tu tem que jogar ela pra onde o cara vai Como tu sempre faz, não sei, porque tu vai jogar agora, tá ligado? É porque ele tem pulo, pô, aí eu fico azuado Então, vai, ele vai sempre, tipo, ainda assim, é só botar um pouquinho mais pra frente, tá ligado? Se tu botar no pé dele, ele vai sair no pulo, então tu tem que jogar no 50-50, tá ligado? Tentar acertar o predict Ah, que boneco, merda Vai pra torre, vai pra torre A Catarina Uhum Viva as pinks, mano, viva as pinks Será que eu vou levar divers? Vou não, hein, que eu vou limpar o waivers Diego, desce aqui, desce o hill, desce o hill Estou indo, hein? Não, já foi, já O marido tá morto, tá morto Opa, opa Alguinar, Alguinar Alguinar, Alguinar Vou matar ele, vou matar ele, vou matar ele, tá virando o meme, virando o meme Vai Não para não Dá pra ir, dá pra ir de boa A mulestra dos cachorros, deixa pra mim, Isaac e Weldon Avança a lane agora Ele tem tp, não tem Ele tem, ele não usou tp ainda não Avança a lane, junto com o zack e da B Eu acho que dá pra avançar outra Sim Tá morto aí, pô E eu tenho ult O zack jogou direitinho, né, velho O zack jogou direitinho, né, velho Deu um cover, não pegou meus farms Aí tinha que dar uma descida Nossa, os caras tão tão de boa ali embaixo, velho Clica na lanterna, nossa, demorou Eu vou buildar pra matar ele, hein Vou buildar pra matar ele, porque eu quero matar ele, porque eu fiquei com raiva agora Nossa, eu vou matar essa Ashe Olha, Diego Flash, ela, já viu? Eita, pegou no Minion, mano Ah, mano Ah, ela ganhou vida, velho Holy shit, né Nossa Foi no Minion Pegou no Minion Tu viu, né Se tivesse acertado, eu tinha matado ela Que vacilo E tipo, eu morri, o ataque básico que eu ia dar, eu ia matar ela Só que meu ataque básico demorou mais E aí tipo, quando eu morri, ela recuperou a vida Nossa, achei que ia dar tempo do Minion morrer, my bad Trolei Trolei não, né, a jogada foi boa, só foi mal executada Tá bom Ah, eu tinha que ter lutado primeiro, depois cê dado o Flash Eu preciso de mana Eu tenho vontade de buildar um negócio de mana pra sua end, de vez em quando Mas tu tem que buildar, pô Tu pode fazer um... Cajado do Arcange, tá ligado? É muito de boa, pô Tu vai acumular mana Mas tu tem que começar De cara, tu tem que começar já com... Com a gota, tá ligado? Porque ela tem que sacar cedo Sim Sim, eu vou tentar um nível Só tem que fazer catalisador e gota Uma coisa é quando tu não sabe jogar campeão, mas sabendo jogar... Tranquilo ter essa build Ah, mano, como é que eu errei esse stun aqui na torre, mano Eu fico nervoso, agoniado, ai, quando eu me afeto Eu fico nervoso Eu vou dar mais botou uma pink aqui O que que você deseja? Machucou, hein, filho de uma égua Esse bicho tem quantos pulos, pelo amor deus Se ele quica em alguém, é só um dois Ele quica, na verdade Nossa, olha a vida dessa desgraçada nojenta Opa, solado? Solado? Nós trabalha aqui na sola Da nada Ah, Dieguinho, quanto que é aí pra resolver o sapato? Quanto que é o solado? O cara ficou muito tempo pra derrubar a torre Não derrubou a torre É aquela questão, Coraz É melhor você ir... Aos poucos Ih, Luizinho, deu mal, hein E essa first tower aí, Coraz? Tô tentando, pô Tô tentando, pô Mas como? Com licinho Aí a Catarina foi bem Ele ficou aqui dando curve Aí ele morre Aí quando eu chegar na torre ela vai tá aí de novo Olha só Tô desgraçada Tô desgraçada Pelo do demônio Tô sim, mano Eu gosto muito de Ghost Eu gosto muito de Ghost, velho Muito, 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 muito É o spell mais legal do jogo É Ghost Ah, sei lá, velho Porque fica sem dinheiro Me ajuda a fazer esse blue aí, na moral Rapaz, se por acaso Se por acaso Se por acaso Então deixa que eu falo Se eu sair daqui minha torre cai, parece Ah, velho, que vacilona Ela flechou Wtf Não imaginei que ela fosse flechar, não Vacil Ah, fechei morela Meu Deus Agora tem um pouco mais de mana Eu gosto de fechar Luden, velho De First Item É bosta que eu faço isso, né? Fechar o quê? Fechar Luden de First Item Não Diário? Não É até uma boa, na real Eu acho que eu fiz até errado Porque... Eu faço o capítulo Como é que eu tenho bastante mana Eu... Não consigo recuperar mana Recupera só se tiver abate Antigamente... Sim, ou assistência, né? Tipo, como eu não jogo Mídia Aí eu não sei direito Você tá ligado? Não sabia Eu faço... Eu faço o capítulo Que é pra eu ganhar mana por nível Como sobe rápido de nível... Low level Aí eu faço ele E depois eu faço Luden, velho E bota que eu quero é mobilidade Eu gosto de andar De correr e de dar dive Ah, bota tu 100 Fecha por último Não Com o Mídia e nunca, velho Eu acho que é o primeiro item que eu fiz E o segundo Eita, Coraz, velho Eita, Coraz, quase... Xiii O que foi? Tu ia morrer? Por pouco eu não ia dar um Q aí Por pouco Eu não vi que era você, não Só pra botar um Q assim, ó Eu tô sem mana, Corazão Ele vai matar... Ai, Corazão Tô indo, tô indo Dá um charme na orelha dele Ai, cacete Ele parou Dá pra ir atrás Vem, vem, vem Dá, não... Tu acha? Eu tô sem nada, velho Sem mana Então sai Só vai perder farm Só de sacanagem Já vem mais pra nada Se eu tivesse full mana Tu lutasse e dava pra gente matar, velho Eu tinha stun ainda Chegou meu Gust Eu errei, Lu É... Na verdade ele parou pra deixar o ar Eu, tipo, buguei também It's alright Corazão Corazão Eu quero jogar com você Pra gente ficar sangue no zói Pra ficarmos matando Pra ficarmos matando Olha... Meu Deus do céu Aí ela não tomou mais dano, velho Não, mas eu morri porque eu fui batendo na ward Tipo, eu vi a faquinha dela ali e ainda fiquei, tá ligado? Morri de boa Mas a Abissau acaba tomando mais dano não, pô Sessenta de coisa antes dos vint Toma, toma dano sim Toma dano do mesmo jeito Só que eu errei, tá ligado? Eu errei muito ali Eu errei muito aqui agora Então, tipo, era só ter vazado aqui, ó Tinha que derrubar essa torre logo Saudade dos potes de mana, hein, Corace? Oh, fala não Eu saia da base jogando de guarda Que era dois potes de vida Um potes de vida e cinco, seis de mana, tô ligado Era muito bom Você é doido, hein? O cara saia da lane mais nunca Saia não Vou apagar a bunda Me dá meu blu de volta aí, na moral Eu quero é teamfight Eu quero é teamfight Eu quero é teamfight Eu gosto é de teamfight Ah, um negócio que eu gosto é teamfight Preta! Quero ver defender essa torre agora Quero ver quem vai defender essa merda dessa torre aqui Tô sem mana, senão eu matava esse safada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa, zack Zack tá muito forte, velho Eu acho que é o jungle mais forte do patch Meu deus do céu Eu vim no reto, o cara me joga lanterra do outro lado Tá bom Eu vou honrar esse zack, Corace Amigável, velho Não, mas só porque ele tá sendo bonzinho Tá tendo um bom coração Tá tendo um bom coração Tchararar Você descobrirá o que é tretas Agora fecha a lua, né? E vamos... Acho que vou fazer até um pouquinho Agora... Agora o jogo começa, hein? Só falta cair e manter um ali embaixo Só falta cair e manter um ali embaixo O jogo vai acabar já Porque ele sim caiu Se bem que ele caiu o level 9, velho Eles falaram no alfa, hein? Foi Capazinho vai dar um trastalk em muita gente Dá sem pena Meu fantasma no meu coração Poxa, é louca É louca É louca Catarina é louca Ela foi muito... Como você fala, Corace, Deep Eu quero assistir Ai, eu não peguei assistir Não é que eu errei, ué Parabéns Jogar sua em top é muito frustrante Porque você não mata, velho É tanque Vai, faz Liandre Quando você aprender a fazer Liandre Você vai ver que você vai dar dano Não, Corace Veja, eu faço Liandre Deixa eu dizer Com Swain eu fazia Liandre e Relay junto Que era o combo, né? Deixa eu fazer os dois Liandre eu vou ganhar um pouco de penetração Tipo a da bota E vou ganhar o dano que queima Tipo do... Do... Toque Ignium Ah, Mano Ah, Mano Bom, é o GG Ah, Mano Ah, Mano Ah, Mano Não, não Não Ó, ganhei uma chavinha Nice Como é que tá aí a situação Ah, velho Tô bugado esse negócio aqui Ô, Diaguinho 26 pontos de liga, Diaguinho Eu ganhei 26 pontos? Ganhei Absurdo, hein? Eu ganhei 23 Tô com 88 Hum MD3 Se não tivesse jogado o solo Tava no MD3 Tava, tava Tava Mas ele quer jogar sozinho Não quer jogar comigo Teste hora É porque eu tenho que jogar sozinho também Injusto Não pode deixar, né? Essas coisas não acontecerem Olha lá, Diaguinho Vou abrir o baú, Diaguinho Agora, hein? É agora, hein? Camille, bora? Fragmento e campeão Renga Renga é maneiro Deixa eu ver quanto aqui Uuuu Droga não dá pra dizer Tanto que eles vão dar Aí, não Tem um fragmento de campeão normal Só a bosta Tá bom A vida é assim, não Tchau